Música Segundo as investigações, era o prefeito José Bezerra Guedes, mais conhecido como Zezito, quem chefiava o esquema criminoso a partir da prefeitura do município de Itapauá, no interior do Amazonas. O vereador e presidente da Câmara Municipal, Alvemi Oliveira Maia, também aparece como um dos principais acusados e que foram presos. Ainda segundo as investigações, vereadores recebiam propina para aprovação de medidas e processos licitatórios fraudulentos. Uma empresa beneficiada citada na denúncia, além de receber a maior parte dos pagamentos por obras, decidia sobre a contratação de outras empresas que eventualmente deveriam prestar serviços no município. Ainda conforme o Ministério Público do Estado, foi constatado também que quase todos os vereadores recebiam mesada mensal de até R$ 3 mil. Pagamentos de propina eram feitos, inclusive na capital, distante 449 quilômetros de Itapauá. Irmão do presidente da Câmara Municipal, o empresário Walter Oliveira Maia, aparece neste vídeo entregando envelopes ao representante do município, identificado como Euclides Guedes. Nesta outra gravação, a conversa revela pagamento de R$ 5 mil a alguns vereadores para que eles concordassem que o dinheiro da repatriação para ajudar a Prefeitura fosse usado em uma obra de tapa-buracos em favor da empresa de Walter, que está foragido. Isso aqui não é um favor, é um comunicado para a Câmara dizendo que foi utilizado o valor da repatriação. Está certo? Então, a paventação está sendo paga com a repatriação. O que a gente combinou? R$ 5 mil para cada um. Inicialmente, o Ministério Público constatou a movimentação de aproximadamente R$ 60 milhões pela organização criminosa. É absurdo, o município é extremamente pobre, um índice de desenvolvimento humano bem baixo e o pouco recurso de orçamento que o município recebe, praticamente na sua totalidade desviado. Então, é inaceitável o padrão de vida dessas pessoas, inclusive com diversas residências em Manaus, é incompatível com a realidade do município. A operação do MP contra o desvio de verbas públicas teve o apoio da Polícia Civil e da Controladoria Geral da União. Várias técnicas de investigação foram utilizadas. Foi uma das apreensões, foi verificado documentos que demonstravam a compra de R$ 5 milhões. Isso quer dizer que provavelmente estava lavando o dinheiro. Guardaria esse dinheiro, que com certeza geraria um lucro, acrescendo assim um valor aos crimes ainda maior. O que a gente acha que vai aumentar desses R$ 60 milhões, podendo chegar até mesmo a R$ 100. Todo o aparato de corrupção instalado na administração, o que para nós é lamentável em perceber que esse tipo de situação vem se repetindo constantemente nos municípios e a população sendo prejudicada. R$ 100 milhões R$ 100 milhões R$ 100 milhões R$ 100 milhões R$ 100 milhões